Poupança vai ser coisa do passado, a moda agora é vestipelado. Com a taxa Selic a 7,75% ao ano, daqui a 12 meses, mil reais na poupança vão se transformar em 1.054,25 centavos. Mas, presta atenção! Se a gente colocar a inflação desse mesmo período de 12 meses, esses 1.054,25 centavos equivalem a 946,19 centavos. Esse é o custo da inflação pra você que tá com o dinheiro no... na poupança. É por isso que hoje nós vamos enterrar a poupança. Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos ao Bipô, o canal mais rico das pessoas mais normais e do mini coração do Brasil. Você que tá chegando aqui hoje, quem é que vai mostrar a poupança na sua cara pra você entender que você tá perdendo dinheiro com ela? Essa pessoa. O que eu te peço em troca disso? Uma curtida nesse vídeo e se inscreve no canal. É pedir muito? Atenção! Todos esses investimentos não são recomendações. Eu trouxe esses investimentos pra você saber que eles existem. Mas não deixe de fazer o Netflix e primeiro traça as suas metas e depois você vai entender qual que é o melhor tipo de investimento pra você. Natália, explica logo! Calma! Tem algumas coisas que eu preciso que você entenda antes de ver cada um desses investimentos que pagam muito mais que a poupança. O que eu considerei pra trazer esses investimentos pra você? Ponto número 1. O valor mínimo. Só peguei investimentos a partir de 100 reais. O mais alto é de mil reais. Rentabilidade acima da poupança. Então nenhum dos investimentos que eu vou te mostrar tem rendimento abaixo da poupança. Risco é a chance que você tem de perder dinheiro. Eu levei em consideração do menor risco para o maior risco. Ou seja, risco zero não tem a menor chance de você perder dinheiro até o maior risco que tem uma boa chance de você perder dinheiro ou ganhar muito dinheiro. Quanto maior o risco, maior o retorno. Liquidez. Nossa, fez uma coisa horrorosa agora. É aquilo que sai da poupança com saco de arreio. Ai, credo! Liquidez, quando você ouvir falar sobre isso, é a velocidade que o seu dinheiro sai do investimento e volta pra sua mão. Também levei em consideração o imposto de renda. A maioria dos investimentos que eu vou te mostrar tem cobrança de imposto de renda sobre o que rendeu. E mesmo assim, vale mais a pena que a poupança. E também considerei que você já se inscreveu na imersão visionária que são as minhas últimas quatro aulas como professora da jornada que eu vou deixar aberta e de graça só ao vivo, tá? Então já pega o link aqui, pega o seu convite que ao vivo vai ser de graça. Depois, só para os meus alunos. Com a taxa Selic a 7,75% ao ano, daqui a 12 meses, R$ 1.000,00 na poupança vão se transformar em R$ 1.054,25. Guarda este número na sua cabeça. Não precisa guardar, a turma vai colocar na tela. Agora sim, vamos ao investimento número 1. Esse aqui é a LCA BTG Pactual IPCA mais 2,78. Não entendeu? Veja a imersão. Pontos positivos desse investimento. Não tem desconto no imposto de renda, já que é uma LCA. Tem uma liquidez baixa de 360 dias, ou seja, colocou o dinheiro agora, só vai conseguir resgatar daqui a 360 dias. Pontos negativos é que não serve para a reserva de emergência, afinal de contas o dinheiro fica preso 360 dias, e o valor mínimo é de R$ 1.000,00. Quanto rende R$ 1.000,00 neste investimento? Esta LCA do BTG Pactual IPCA 2078, você vai ganhar R$ 76,05 a mais que a poupança. Investimento número 2, anota! CDB Banco Pan IPCA mais R$ 3,95. Pontos positivos. Assim como essa LCA que eu te falei agora há pouco, também tem cobertura do FGC. LCA, LCI, CDB, LC tem cobertura do FGC. Se você não sabe o que é FGC, veja este vídeo aqui. O FGC garante que se o banco quebrar, aquele seu dinheiro investido vai ser devolvido com juros, até R$ 250.000,00. Assim como esse primeiro investimento é um banco que tem rating, rating super alto. O que é rating? É a segurança desse banco. Todo CDB, toda LCI, você vai emprestar o dinheiro para aquele banco e ele vai te devolver esse dinheiro com juros. E apesar de ter o FGC, dependendo do valor que você vai colocar, se for mais do que R$ 250.000,00, você vai ter que saber se esse banco é seguro. Pontos negativos. Também não serve para a reserva de emergência. Esse investimento tem imposto de renda, tem cobrança de imposto de renda sobre o que rendeu e mesmo assim, veja com seus próprios olhos, porque os números não mentem jamais. Ai, ai. Neste CDB, daqui a um ano, você teria R$ 55,80 chupa poupança. Não a minha. Olha lá, hein. Investimento número 3. Esse aqui vocês amam. O Tchutchuquinho da Nath. Tesouro, prefixado 2024, 10,84%. Pega um saco de pão e respira. Eu só vi nos filmes também, grávidas fazem. Eu tô grávida. Dos meus filhos dividendos. Traduzindo a nomenclatura deste investimento. Tesouro prefixado significa que ele é da família dos tesouros. Pontos positivos é o investimento mais seguro que existe, assim como todos os tipos de tesouro direto. Ponto negativo também não serve para reserva de emergência, o que pode ser um ponto positivo se você já tem sua reserva de emergência. Atenção! Qualquer tipo de tesouro prefixado ou IPCA, nunca coloque seu dinheiro se você for precisar dele antes. Senão você corre o risco de perder dinheiro. Então, se você tem algum plano para 2024, o tesouro prefixado é uma excelente alternativa para você. Investimento mínimo aqui, próximo de R$ 30,00. No tesouro prefixado 2024, pagando 10,84% ao ano, daqui a 33 meses, que é o prazo que tá valendo agora, você teria R$ 103,59, uma diferença de 170%. Investimento número 4! Você tá prestando atenção? Então comenta aqui embaixo. Estou prestando atenção. Te peguei! Acorda! CDB PagBank, 200% aquele do... PagBank é o do Michel Teló e do Safadão? Safadão! Esse sim é uma possibilidade para reserva de emergência. Vou te explicar quais são os pontos positivos e negativos. Positivos, facilidade de investimento, ele tem uma certa segurança, tem cobertura do FGC, tem um risco baixo, investimento mínimo super acessível de R$ 1,00. Pontos negativos, ele é limitado até R$ 5.000, ou seja, se a sua reserva de emergência precisa de mais de R$ 5.000, então você deixa até R$ 5.000 aqui, e o restante você deixa em outro lugar, que inclusive pode pagar os mesmos 200% do CDI. Quanto este investimento vai render acima da poupança? R$ 47,22. São 187% da poupança. Tudo que eu falei até agora eram investimentos de renda fixa. Todos os investimentos, a partir de agora, têm um pezinho na renda variável. Então, muita atenção, eu levei em consideração a rentabilidade passada, só para você ter uma ideia. Mas rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E quando você está com o pé na renda variável, saiba que são investimentos de médio e longo prazo. Não é para o curto prazo. Quinto investimento, o primeiro da renda variável. ETF, BRAX 11 e BRX 100. Não é um carro, é um investimento. Se você nunca ouviu falar em ETF, veja esse vídeo aqui, ou participa da imersão que eu vou explicar lá também, tá? ETFs acompanham índices. Pelo amor de Deus, entende nada. Índice, sabe o Ibovespa? Aquele que você já ouviu falar em vários lugares, inclusive aqui, aquele que acompanha, né? A alta lá, ou a baixa da Bolsa de Valores. Pois bem, esse índice aqui, o BRAX 11, também é um índice. Ou seja, ele pega várias empresas, nesse caso, 100 ações mais negociadas na Bolsa de Valores brasileira. E aí, o que ele faz? Acompanha. É como se fosse um Big Brother dessas ações. E aí, em vez de ter que comprar essas 100 ações mais negociadas, você já compra lá uma participação, uma cotinha desse fundo mesmo, que vai acompanhar esse índice. Pontos positivos, você consegue comprar sozinha via home broker, ou seja, aquele grande e-commerce de compra e venda de ações que eu já te ensinei a usar aqui neste mesmo canal. Ainda bem que você se inscreveu, hein? Outra vantagem é que a taxa de administração de ETFs é super baixa. Até porque você está lá, só olhando as ações acontecerem, não tem nenhuma grande administração muito ativa do outro lado. Então, é mais do que justo que a taxa de administração seja baixa. Neste caso, 0,01%. Outro ponto positivo é que você consegue comprar uma fraçãozinha desse ETF por aproximadamente R$95. Isso no dia de hoje, né? Vai que o ETF hoje estava mais barato, mas é aproximadamente entre R$95 e R$100 você consegue comprar uma fraçãozinha desse ETF. Pontos negativos é que a renda variável. Então, se você está olhando para o longo prazo, bacana. Se você está olhando para o curto prazo, esquece. Então, olha só o que aconteceu com o BRAX11. Nos últimos 12 meses, quem colocou R$1.000, R$67,27. Outro ETF que eu acho super interessante, mas, de novo, não é uma recomendação, isso aqui é só para você saber que existe, criatura. O ETF IVVB11 SP500. SP500 é da Standard & Poor's. Que chique. É um ETF que acompanha as 500 ações mais negociadas na Bolsa Americana. Yeah, baby! Pontos positivos, assim como qualquer ETF, você consegue comprar via Home Broker também, não precisa da ajuda de ninguém. Outro ponto positivo é que você tem ali uma segurança em relação ao dólar. Se o dólar disparar, você comprou uma fração de um ETF que está lá atrelado ao dólar. Então, se o dólar subir, esse valor vai subir junto com o dólar também. Se o dólar cair, vai cair junto também. Você precisa de, hoje, né? Quando eu estava gravando esse vídeo, R$275,00 para ter acesso a uma cotinha. Nos últimos 12 meses, quem colocou R$1.000,00 lá atrás, hoje teria R$187,72. Investimento número 7. Isso daqui é um fundo de investimentos em renda variável, tá? Um fundo de ações. É o Trigo no Flagship 60, Small Caps, FICFIA. Se você quer que eu te explique o que significa FIA no fim dos fundos, comenta aqui embaixo. Explica a FIA, Nath. Você já viu aquela piada, né, Jobs? Ô, minha filha, vai lá chamar seu pai pra dentro. Oi! Quando você entra lá e vê Small Caps, são pequenas empresas com potencial de crescimento enorme. Pontos positivos, investimento mínimo de R$250,00. Pontos negativos, não é pra quem tem o coração fraco. Então, nos últimos 12 meses, quem colocou R$1.000,00 neste fundo, hoje, teria R$421,79,00 acima da poupança. É quase 10 vezes a mais que a poupança. E muito cuidado, rendeu muito esse fundo. Se você colocar dinheiro nele com a certeza de que é o que vai acontecer nos próximos 12 meses, cuidado, a chance de você se ferrar é altíssima. E, por último, você que quer ter criptomoedas na sua carteira de qualquer maneira, mas você nem sabe como começar, já tem fundo de criptomoedas. É o Hasdex. Nossa, é um bom nome de cachorro, né? Hasdex! É o Hasdex 20 Nasdaq Cripto Index Fic Fim. Esse é um fundo que está atrelado a criptomoedas, alguns tipos de criptomoedas, e dá para você investir aqui mesmo no Brasil. Pontos positivos, esse fundo tem 20% ali do montante total aplicado em criptomoedas. Não é tudo em criptos, tem uma parte lá em criptomoedas. Então, você quer conhecer um pouco mais sobre isso, de repente pode fazer sentido. Porém, o valor inicial não é tão baixo assim, são R$500,00 para você começar. Ponto negativo, super risco, super volátil. Nos últimos dias, nas últimas semanas, o Bitcoin subiu bastante, então é por isso que você vai ver aqui que teve uma rentabilidade muito, muito boa, tá? Mas, não se deixe levar por essa rentabilidade, é sempre bom lembrar, tá? Quem colocou R$1.000,00 12 meses atrás nesse fundo, hoje teria R$243,25, uma diferença de mais de 548%. Compartilha esse vídeo em todos os grupos que você conhece, as pessoas precisam saber disso e nós precisamos enterrar a poupança. Adeus. Beijo pra você, até o próximo e-poupe. Sim, beijei a bunda. Adeus, poupança! É a poupança da ECO. Da ECO? Da ECO. Entendi.